Iniciar. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Mais uma palestra agronômica aí. Hoje o tema vai ser a Maria Macia, Cooperativa Mista Agropecuária. E o palestrante da noite é o doutor Vitor Hugo, que é médico veterinário, né? Formou na Exalc. Pode começar, Vitor. Beleza. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Uma satisfação muito grande. Pode falar. Está tranquilo, viu? Posso dar continuidade por aqui? Por favor. Então, está. Só estou escutando. Por isso... Beleza, está tranquilo. Isso, já está. Isso, está movimentando a apresentação. Boa noite, Gustavo. Boa noite, novamente. É uma satisfação grande. Queria, primeiramente, agradecer... Agradecer o convite do grupo do Wesley, né? E estar participando... Estar participando com vocês aqui hoje. Estar participando com vocês aqui hoje... Oi, está acontecendo algum problema? Oi, está acontecendo algum problema? Uma tela da apresentação aberta? Aquele link que foi passado para os alunos? Se foi passado, eu peço para que você cancele. Saia dessa tela. Então, perfeito. Isso eu vou ter que tirar um pouco. da hora de... Dá o T-Tab que você consegue fazer também. Dá o T-Tab que você consegue fazer também. Só um momento, pessoal. Júlio, está me ouvindo? Estou te ouvindo perfeitamente. Peço mil desculpas, Júlio, estava com vários programas abertos aqui, agora acho que vai dar certo. Estou... Me ouvindo, beleza? Ouvindo, beleza? Sua apresentação já está no ar. Gente, desculpa pelo transtorno aqui, mas vamos lá. Então, Erika, obrigado. Quero começar agradecendo ao grupo do Wesley. Convidou, satisfação muito grande, receber um convite desse para estar conversando aqui hoje com vocês, de um assunto que sou um fanático, falar em pecuária de corte, né? Já vem no ramo há bastante tempo e é cada vez buscando aprimorar um pouquinho mais novas técnicas. E hoje o Wesley pediu para mim conversar um pouquinho com vocês sobre o assunto. Eu vou passar o que eu consigo, o que a gente está vendo no mercado, situações diferentes. E começo me apresentando aqui, para quem não me conhece, sou o Victor Boktor Sani, sou médico veterinário, tá? Sou especialista em nutrição de bovinho de corte. Hoje eu faço parte do corpo administrativo e do departamento técnico da cooperativa Maria Macia. Para quem não conhece também, Maria Macia tem como objetivo principal, tá? Ela é uma cooperativa e tem como objetivo principal a comercialização de carne gourmet, tá? Então, o que seria a carne gourmet? Então, o objetivo de um controle de qualidade, uma venda de cortes específicas, objetivando, né, a compra de animais descoberados com uma agregação de valor, tá? Então, hoje a gente vai conversar como isso funciona, como é o sistema, como é o mercado, para chegar no ponto de ter um animal precoce, um animal de qualidade, para ser comercializado com a marca da cooperativa, tá? E para iniciar a conversa com vocês, eu vou contar um pouquinho do histórico da Maria Macia, porque o histórico da Maria Macia, ela tem muito a ver com o sistema produtivo. Então, da onde surgiu, como começou, quais foram as preocupações iniciais, o que o grupo queria fazer, né, para chegar no resultado final de uma carne de qualidade, tá? Então, a Maria Macia começou em 2004 com um grupo de produtores na região de Campo Morão, e o objetivo deste grupo, tá, era melhorar os resultados na propriedade. Então, eles eram altamente eficientes, né, na agricultura, então, quando se falava em milho e soja, tinham parcerias em outras cooperativas e obtinham resultados muito bons. E precisaram começar uma diversificação, porque faziam safra, safrinha, e quando chegavam em determinado período, né, onde teria que ficar, ou ficava uma lacuna, teriam que optar por trigo e cevada, os resultados da propriedade em ano era satisfatório, ano era um resultado muito ruim. Então, dentro dessa diversificação, dentro dessas alternativas, o boi acabou entrando como fonte de negócio. E quando entrou o boi, já se começou a integração lavoura-pecuária. Então, a gente falou desde 2004, o pessoal já começando a viabilizar, diversificar todos os sistemas que a gente tem como opção dentro do nosso setor, né. Então, vamos falar assim, o quanto, o que a gente pode fazer dentro da nossa terra para tentar usufruir o máximo possível e ser lucrativo. Então, o boi entrou como uma luva, né. Ele entrou, fez essa integração, só que daí surgiu essa necessidade de usar da integração e ainda evoluir para áreas perenes, evoluir para confinamento, né. Então, foi no dia a dia, foi no trabalho, buscando alternativas, que continuaram na soja, continuaram no milho, colocaram o boi na integração, foram aumentando áreas perenes de verão, confinamento e se profissionalizando cada vez mais nesse setor. Aí, resumindo de uma forma onde, conceitualmente, chegaram a um método eficiente de produção, quando chegava na barreira de comercialização, encontravam um mar de opções e tudo de uma forma só. Então, rendimento de carcaça fixo, preço, para quem produzia qualidade ou para quem não produzia praticamente igual no mercado, e eles começaram a buscar alternativa perante aquelas situações encontradas. E foi onde surgiu, em 2006, a ideia da comercialização de carcaças, né, em mercados regionais, carcaças frescas, e pensaram na hipótese do lançamento da marca. Então, a partir desse momento, saía do ciclo de produção, entrava num outro mercado, entrava num outro método, né, de comercialização de carne, já ia para a linha de indústria, frigorífico, entre outras coisas que... Objetivo, novamente, em busca de buscar melhores resultados para o produtor, né. Então, o que que poderia buscar para frente, além de produção? Um rendimento poderia buscar um preço melhor, alguém que pagasse mais sobre aquela preocupação que os produtores tinham. Quais as preocupações? A rastreadibilidade do animal, questão sanitária, cuidados, bem-estar animal, entre outros, a gente vai discutir no decorrer dessa conversa, né. Aí, a partir desse momento, 2006, que foi lançado a marca, acabou que o crescimento da cooperativa foi se tornando muito grande em um curto espaço de tempo. Então, o volume de animal foi aumentando, foi começando a entrar mais participações dentro do grupo, e acabou que teve que se definir padrões de qualidade. Aí vem a pergunta, como que eu vou definir isso, né? O mercado me pede uma coisa, eu consigo fazer outra dentro da minha propriedade? Aí foi onde se começaram os estudos, né, e a gente vai conversar hoje, eu vou falar basicamente um pouco de mercado, depois sobre definição de padrão, que é onde a gente começa a encontrar os caminhos. Então, assim, o que que são as regras que o mercado pede, e o que que a gente pode utilizar isso de benefício dentro da minha propriedade? Onde que eu vou conseguir o resultado a partir do momento desse padrão, a partir do momento dessas regras que são ditadas, né? Então, 2006 foi definido as regras, 2008 ela se tornou cooperativa, porque começou a agregar um corpo muito grande, várias pessoas querendo participar, e foi assim basicamente que a Maria Macias se iniciou. Aí a partir de 2008 vai começar todo o trabalho, mas já com a estrutura e com as metas e com os objetivos pré-definidos. E hoje a nossa conversa, quando eu recebi esse tema aqui, o Wesley já conversou bastante comigo, falou, Vitor, falar um pouquinho da questão do novelho precoce, adequação do sistema da propriedade, oportunidade de mercado, eu falei, cabe muito dentro do padrão. Ele falou, mas o que que é esse padrão? Eu falei, vou despregar um pouquinho, e ele falou, cabe. E para entrar no padrão, eu acho que a gente tem que ter um conceito básico, um conceito básico de mercado. Então, o que que é o mercado da pecuária? Quem dita as regras dentro do mercado da pecuária, como que é citado os valores? Eu acho que é uma situação que a gente tem que, ao mínimo, entender para saber se é oportunidade ou não, se é momento ou não, o que que a gente deve fazer com o produto que a gente está comercializando. Então, vou começar a falar um pouquinho do mercado da pecuária do Brasil, de uma maneira bem simples e rápida para a gente contextualizar. Quando eu penso no Brasil, em relação ao número de animais, a gente vai falar, segundo o IBGE, 218,2 milhões de cabeças. Perante esse rebanho aqui, a gente tem uma produção, quando se fala em produção de carne, de 10,32 milhões de toneladas, segundo a ABIEC. Toda essa carne produzida, 26,07% dela, acaba sendo comercializada com países de fora. Então, a gente tem um percentual aí, que é o percentual de exportação. Dentre esse percentual de exportação, esse gráfico acaba mostrando para a gente aqui, mais como conhecimento, que os estados do Brasil, maiores produtores são Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás, e só para a gente situar onde a gente está, dentro desse ranking. Então, em nono lugar, o Paraná se enquadra no quesito de produção. Vitor, para onde vai toda essa carne exportada? Nós temos os maiores exportadores aí, China, né? Seguido de Hong Kong, e cada vez mudando, cada vez ampliando mais esse número, saindo dos 26%, a gente tem uma questão de pandemia, né? Se eu fizer uma retrospectiva aí de 2017 para cá, houve altos, houve baixos, chegando a 32% sendo exportado. Hoje o nosso número se encontra em 26%, mas isso oscila bastante, né? Oscila bastante a gente ver algumas tomadas de decisões, como Rússia. A China voltou, Rússia voltando à importação de carne, né? Do Brasil. Então, isso, esse número vai oscilar e tende cada vez ser melhor, tá? Só que eu tenho uma grande preocupação, eu, Vitor, né? Quando a gente fala no mercado da exportação, que passei para vocês aqueles 10 milhões de toneladas de carne que a gente acaba tendo, né? 26% acaba ficando na exportação, 74% ainda está no mercado interno. Aí eu falo assim, Vitor, aonde você quer chegar com isso? Pretendo chegar no seguinte raciocínio. 26% está no consumo externo, 74% no consumo interno. Quem dita, né? Quem dita as regras de mercado, mesmo com sendo um percentual menor, ainda é o mercado externo. Aí eu penso no meu produto, penso como pecuarista. Tenho um animal, vou produzir meu animal hoje para vender daqui seis meses, oito meses, e o que vai acontecer? Até lá, né? Sempre tenho uma dúvida, porque eu não tenho controle sobre o mercado e quem... Um grande percentual, quem manda está fora, né? E se acontece como aconteceu há dois, três meses atrás? Dois meses atrás, praticamente. E aparece quesitos sanitários interferindo no mercado, a gente viu a questão da vaca louca, né? O cenário político alterando também implica. Eu tenho um certo medo quando se fala do mercado, que às vezes, em curto prazo, eu não estou sabendo conduzir um raciocínio qual eu vou ser eficiente produzindo alguma coisa para vender onde eu não sei como vai ficar. Então, quando eu trago esses números de mercado, seria mais para falar, me posicionar assim, o que eu posso fazer, né? Lógico que eu tenho que entender, eu tenho que entender o mercado, ver as oportunidades, aproveitar das oportunidades, só que eu não tenho controle sobre o mercado, né? E eu trago essa foto que é uma foto para a gente pensar sempre aonde a gente tem o controle dentro da nossa atividade, tá? E sempre vi produções eficientes a partir do momento que a pessoa começa a ter um controle porteiro adentro, tá? O que que é esse controle porteiro adentro? A gente sim estar antenado, estar atento, né? Ao mercado, mas tentar controlar o máximo possível os meus custos de produção. O que que seria eu controlar o máximo possível esses meus custos de produção? É interpretar itens, né? Interpretar itens, ver o que que eu posso melhorar, que sempre eu estarei sempre estarei numa régua de crescente, tá? Controlando detalhes da minha produção para ser mais eficiente. Então, eu acho isso muito importante. O mercado, no mundo, só que o mercado eu não consigo mudar, né? Só que dentro de casa, dentro da minha porteira, eu acho que nós, técnicos, proprietários, pecuaristas, que estamos no meio, a gente consegue ter controle sobre a produção, né? E por que que eu falo isso? e cito o mercado, né? Eu falo isso para retornar no padrão. Retornar no padrão que foi pensado pela cooperativa lá em 2006, né? Por quê? Porque o critério de definição, ele se dá por cinco itens principais. Quais são os cinco itens principais? É raça, idade, acabamento, sexo e peso. Então, o que que eu quero mostrar e eu tento trazer sempre para um produtor que isso não é uma exigência e sim nós temos que ter como um conhecimento, tá? Eu tenho que saber o que que é a raça, eu tenho que saber o que que é o significado da idade e dos demais itens, né? E começo falando para vocês um pouquinho sobre a raça. Trago aqui várias opções, né? Nelore, Canchim, Charolê, Zangos, Herifor, Braffor, a gente vê que sempre existe vou colocar como uma moda às vezes a importância de alguma raça, mas não é. Cada uma tem um objetivo, cada uma tem uma necessidade, cada uma tem um segmento, então eu acho a interpretação dela muito importante porque se eu pensar primeiramente no Angus e falar assim quero fazer Angus mas não interpretar uma linhagem dentro do Angus que são as diferenças de um animal de um frame mais alto um frame mais baixo seja eu vou estar complicando um pouquinho dificultando o meu sistema de produção eu tenho que entender ele, entender esse racial entender esse animal que eu estou trabalhando para ver o quanto ele vai me exigir de suplementação o quanto ele vai me exigir de alimentação para me usufruir o máximo possível do que ele pode me oferecer então Angus pode ser legal conhecendo a linhagem dele Melori pode ser legal eu acho que é sempre assim a raça ela está muito mais ligada ao meu objetivo dentro da minha produção dentro da minha produtividade do que simplesmente eu definir porque citaram que determinada raça é melhor às vezes vamos dizer assim dentro do meu quintal dentro da minha propriedade determinada raça não vai bem devido a minha forma de conduta então a gente gosta de interpretar essa raça para ver onde eu vou colocar a mesma coisa sempre gosto de trazer esse comparativo gosto de perguntar para o pessoal o Ferrari é ruim não é ruim não vejo como um carro ruim só que consigo colocar ela para andar nas estradas de fazenda numa estrada de chão não consigo então o que eu teria que ter para ser eficiente com uma Ferrari na mão uma estrada de qualidade conseguiria usufruir de potência conseguiria usufruir de conforto conseguiria usufruir de estabilidade então não é o carro que é ruim e sim onde eu estou tentando conduzi-lo para mim ser eficiente numa estrada de chão nada melhor do que nosso bom e velho amigo um Fusco uma caminhonete que seja aí sim eu vou chegar no meu objetivo com uma eficiência muito maior eu vou estar colocando o determinado conceito o determinado trabalho no local correto então brincadeiras à parte é só para a gente relacionar a raça aonde a gente quer trabalhar com ela para falar se ela é boa ou se é ruim então tem que interpretar qual é o meu objetivo onde eu preciso chegar mais duas fotos aqui para a gente tentar interpretar se eu precisar de um carro para tração um animal para tração seja ela para arar uma terra seja ela para um carro de boi eu vou buscar um animal que vai surtir efeitos sobre aquilo vai ser eficiente para aquele trabalho essa outra foto dentro de um confinamento colocar um animal Delore vai bem tiver um animal que tem predisposição para essa situação uma linhagem já aprimorada vai se tornar eficiente posso colocar o Angus também gosto de trazer sempre essa foto aqui que é a conduta conduta e continuidade do que eu vou fazer do que eu quero fazer para onde eu estou indo essa foto aqui é dos Estados Unidos foto do Daniel e eles estavam fazendo um trabalho com bezerros e mangos esse lote foi desmamado aos oito meses com 450 quilos tá então é um bezerro que foi extremamente produzido para eficiência de ganho de peso só que ao mesmo tempo que veio esse animal veio também não é uma preocupação mas sim cuidado se eu pegar esse animal extremamente de uma genética extremamente boa de uma eficiência de conversão alimentar muito boa e colocá-lo em um sistema de produção de maneira extensiva ele acaba se tornando ruim então aqui é um animal que eu tenho vem de um clipe eu tenho que continuar ele em uma recria intensiva finalizá-lo em confinamento ele vai me corresponder se eu oferecer coisa boa para ele comida boa espaço bom entre outras demandas que o animal acaba nos dando né é um relato de caso aqui só para vocês verem alguns trabalhos a campo que já estão acontecendo né e a gente começa a buscar nortes do que fazer então na fazenda Divinal o petário Mario Kliber tá queria começar a mexer com cruzamento industrial e ângulos né e quando se fala ângulos pensavam em fazer um animal puro aí já começa a ver que o animal puro para a gente talvez não seja tão eficiente né devido às nossas situações climáticas entre outras parasitas mas enfim tínhamos potencial para fazer o F1 né e na decisão de escolha desse animal não foi apenas por foto uma coisa que normalmente a gente acaba selecionando um touro alguma coisa pela imagem que ele passa o mais bonito do lote o mais bonito da revista enfim e não é assim que a gente tem que fazer no nosso dia a dia e sim uma avaliação e sim uma avaliação de DEP desse animal então o que que eu preciso me preocupar né na escolha e na decisão de um touro que vai ser meu reprodutor que vai dar o meu bezerro lá na frente com que esse animal vai repassar de carga genética então qual vai ser a eficiência produtiva do meu bezerro o que quais são as características que o meu reprodutor vai repassar do meu animal então já começa a mudar os conceitos não do mais bonito e sim para o mais eficiente né aí a partir do momento que existe a definição do animal a gente também tem que buscar um conceito dessa matriz pensar que nós temos vamos ter uma heterose vamos ter um choque sanguíneo então precisamos buscar um animal que seja também adaptado ao nosso meio tá o ângus a gente sabe que tem às vezes uma dificuldade climática que pode acabar atrapalhando o excesso de calor em determinadas regiões a gente tem que conhecer muito bem aonde estamos localizados e na situação dele foi necessário a gente jogar em cima de uma vacada nelórico buscando o que tá buscando uma resistência desses animais do lado do nelórico resistência a vérnia parasitas carrapatos a moscas né e a produção do ângus aí a gente já conseguiu produzir algo melhor né algo que para aquela situação seria mais eficiente tá porque a fazenda iria oferecer de nutrição tá então conseguiu-se produzir um bezerro eficiente um bezerro que iria me responder melhor tá então a vaca que no caso foi eficiente ela me entregou um peso satisfatório e a gente teve que dar continuidade nesse animal via nutrição via nutrição né para que ele se tornasse nos trouxesse uma maior rentabilidade esse animal esse desmama se tornou esse animal tá então abatido aí acima de 21 22 arrobas a gente vai falar de peso ainda hoje vocês vão ver que eu vou falar cada vez mais quanto mais peso melhor então foi esse animal o abatido que me rendeu o que o mercado estava pedindo que era essa carcaça carcaça com acampamento uma carcaça que vai me dar uniformidade de corte lá na frente uma carcaça mais arredondada pessoal no setor frigorífico sempre fala então assim eu vou chegar com o objetivo final e concluir com o produto final o qual o mercado está buscando finalizo a parte de racial conduzindo sempre assim a raça eu vejo com todas como um foco muito importante mas cada uma com um objetivo principal então sempre que a gente for pensar nela a gente pensa no que a gente quer aonde eu quero chegar depois eu entro no quesito idade 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 é a seguinte forma a gente a cooperativa trabalha exige dos produtores o animal precoce então o que é o animal precoce o animal até 24 meses se a gente for para a teoria pode ultrapassar um pouquinho isso aí mas dentro da maria macia é aceito até 24 meses ou dois dentes então a gente tem mais ou menos citando 19 meses o animal zero 24 o animal dois é regra da cooperativa regra do padrão Vitor mas fazer esse animal até 24 meses é um pouco difícil não concordo não concordo a partir do momento que é pensado e vejo mais benefícios qual benefício vamos fazer idade para talvez melhorar no quesito maciez não estou dizendo que um animal de 4 anos não tem uma carne macia só que a garantia da gente com um animal precoce ter um percentual maior é grande então assim acredito que o o precoce me traz uma qualidade de carne melhor uma maciez de carne melhor então esse é o ícone o item pensando em mercado só que também tem o lado bom e o lado benéfico para dentro da propriedade que é a rotatividade dentro do nosso conceito hoje administrativo de gestão de uma fazenda às vezes eu já não posso mais ter um animal de 3, 4 anos de idade eu tenho que ter um giro maior de produção por que eu preciso desse giro eu preciso de mais receita cada vez mais as opções que a gente tem dentro do ramo agropecuário é grande então eu posso ir para uma lavoura eu posso ir para uma pecuária de cria para uma pecuária de engorda enfim todas tem que ser compatíveis e produtivas então eu preciso do giro dentro da minha fazenda para ser eficiente me trazer resultado então no tempo que eu faço um animal dentro de 3, 4 anos eu posso estar fazendo 2, 3 realizando um animal precoce então assim Vitor vou às vezes investir um pouquinho mais para fazer um animal precoce sim só que no resumir da ópera no final de 3, 4 anos você vai ter uma maior lucratividade desde que investimento na hora certa e para a pessoa certa para o animal certo vamos dizer assim então quando se fala em idade ela acaba trazendo dois benefícios benefício paralelo benefício principal ao mercado comercializando um animal de uma carne um pouco mais macia teoricamente e me trazendo o giro para dentro da propriedade que a longo prazo me traz uma receita muito maior me torna muito mais competitivo frente às outras opções que eu tenho dentro do ramo agropecuário entrando no terceiro item acho muito importante aqui também que é a questão de acabamento o que seria o acabamento e o que eu tenho que interpretar do acabamento essa tabelinha e essas imagens que trago para a gente dentro de um dentro de uma bibliografia nós encontramos a escala de carcaça desde o ausente até o excessivo então essa tabelinha A a gente vê um animal ausente de acabamento um animal escasso de acabamento um animal mediano um animal uniforme de acabamento e um animal excessivo Vitor o que eu preciso fazer quais são os benefícios perante indústria quais são os benefícios perante produção começo pela indústria o que acontece com uma carcaça ausente de gordura ausente de deposição subcutânea dentro da câmera fria vamos dizer frigorífica essa carcaça é uma carcaça que vai ser prejudicada pelo refrigeramento dela então é uma carcaça que não vai me dar uma aparência visual muito boa a partir do momento que eu colocar ela em uma necessidade de câmera fria para resfriá-la então já vai começar a dificultar a minha negociação então perante a indústria no processo da indústria isso aqui acaba me complicando o que fica melhor perante a indústria eu trabalhar com trabalhar com esse animal de mediano para uniforme então fica satisfatório para o cliente comprar uma carcaça e também não encontramos problemas perante câmera fria de indústria então mas Vitor fazer isso que o mercado pede é muito caro aí eu já começo a falar assim não não é tão caro por quê? porque daí eu já começo a pensar no gráfico de crescimento do animal o que seria o gráfico de crescimento do animal a gente tem o crescimento pré-natal desse animal depois a gente tem a fase de puberdade tentar explicar para vocês de uma maneira bem simplificada o mais fácil possível crescimento pré-natal depois nós temos a questão de puberdade que tem um crescimento muscular mais acelerado mais acentuado depois eu tenho um crescimento muscular e um ganho de lipídio só que quando me começa ganho de lipídio que é a questão de ganho de gordura automaticamente já começa a desaceleração do meu ganho muscular então o que aconteceu aqui quando eu cheguei no ponto de carcaça desejado que é o animal entre o mediano e o uniforme eu aproveitei todo o ciclo de crescimento do meu animal então aonde que eu ganho tenho o melhor resultado financeiro aonde eu consigo aproveitar da carcaça aproveitar do desempenho do meu animal conduzindo ele em uma dieta de crescimento conduzindo ele em uma dieta de engorda eficiente eu coloco o máximo de peso que eu conseguir automaticamente estou sendo eficiente mais produtivo então aqui é um gráfico aqui é outro gráfico igual pra gente também ter uma avaliação do crescimento ósseo que se interrompe primeiro muscular você consegue conduzir ele via nutrição até chegar no ponto de gordura quando a gordura e a musculatura se encontram chega em determinado ponto também que isso começa o caminho inverso começa a cair a deposição de gordura o animal começa a perder peso mas a gente tem que saber encontrá-lo na hora certa então até tem algumas fotos aqui pra trazer pra vocês como eu consigo ver Vitor isso no meu dia a dia no meu campo ali que eu estou sendo eficiente o meu animal está chegando eu estou sabendo aproveitar da carcaça que tem se você conduziu corretamente crescimento ósseo crescimento muscular e a deposição de gordura vai chegar ao ponto que você vai conseguir ver ponta de peito amassando o peito costela e principal cauda do animal com deposição de gordura então aqui nós temos duas imagens uma imagem de um animal ainda com ganho muscular que não começou tanto ganho de deposição de gordura andam junto mas ainda o muscular está se aflorando mais e aqui o animal já com deposição de gordura então com um ciclo de ganho muscular menor uma deposição de gordura maior trago outras imagens isso aqui é muito importante ter gravado na cabeça porque é uma imagem que acaba nos resolvendo no dia a dia então está no ponto de abate ou não está no ponto de abate o meu animal tem potencial de ganho ou não tem potencial de ganho isso é muito importante por que da interpretação é o momento de você saber o que eu tenho que investir invisto em uma ração proteica para crescimento muscular ou invisto em uma ração energética para crescimento e deposição de gordura gosto sempre de comparar isso ao nosso dia a dia não sei se um ou outro às vezes gosta de usar de uma academia fazer um exercício físico quem quer ganhar muito massa mais massa muscular acaba ficando em uma dieta mais proteica compensando mais frango mais batata doce e quem precisa de ganho calórico acaba indo mais para uma massa para um macarrão para um lanche vamos dizer assim então você começa a definir qual vai ter a maior parcela maior potencial de desempenho muscular ou de gordura aí você já começa a definir a questão nutricional e ver se o seu animal está colocando ou não está chegando no peso que você quer no acabamento que você quer para ser eficiente utilizar essa carcaça de uma forma correta então você começa a ver que existe já o crescimento de gordura ao redor da cauda desse animal basicamente eu gosto de falar o que aconteceu aqui começamos a suplementar um animal dentro de um confinamento dentro de um semi-confinamento depende da estratégia da fazenda o animal iniciou a suplementação gordura de ponta de peito e gordura de costela é mais fácil de ser depositada o que é a gordura mais complicada às vezes se colocar é a gordura da parte torçal do animal então quando chega com a cauda repleta de gordura a garantia o percentual da gente ter a carcaça inteira com uma camada de gordura subcutânea é muito maior então trago esses três animais aqui essa foto ficou bem bacana Vitor o lote todo vai ficar pronto não necessariamente lembra quando a gente falou da raça lá a gente falou de linhagens então aqui a gente tem várias raças diferentes a gente consegue ver a gente tem que interpretar a raça e a linhagem para ver qual vai ser melhor ou não não necessariamente esse animal não está me trazendo resultado então aqui na escolha nós temos três animais um animal que ainda não tem deposição de gordura suficiente seja ela porque esse animal aqui vamos deixar falar que a questão sanitária ele está totalmente limpo totalmente eficiente isso aqui já foi feito ele não está doente é um animal que tem potência ele pode estar ganhando peso tanto quanto do lado mas ele precisa demais ele para chegar no nível de acabamento correto precisa estar num peso de carcaça maior então a minha decisão de escolha do animal abatido é pelo acabamento então esse teria potencial de ganhar mais converter mais e esses dois aqui já seriam dois animais prontos para o abate então o fechamento de baia às vezes acaba me levando um animal que tinha potencial de receita então eu tenho que acabar interpretando isso aqui para ver quem está pronto e quem não está pronto mais uma foto bastante foto acabo colocando para vocês aqui porque isso aqui no dia a dia é muito importante a gente bater o olho e ver o que a gente vai fazer a dieta se eu não estou levando o meu animal sempre para a balança mas eu preciso ter uma interpretação se está sendo eficiente ou não eu já consigo avaliar no dia a dia mais uma foto e aqui são vários animais já preparados para o abate então a gente vê os animais todos com deposição de gordura saindo do item acabamento saindo do item acabamento eu entro no item que às vezes interpretamos como não tão importante mas para definição para planejamento para início de trabalho na pecuária é muito importante tá Victor por que você dá tanta ênfase assim no sexo do animal macho ou fêmea né vejo extrema dificuldade tá quando a gente vai iniciar um projeto a gente simplesmente sem pensar em infraestrutura sem pensar em nada e lá optar por macho ou fêmea e depois iniciarmos no planejamento sabe a gente tem que lembrar sempre que o que é o macho é um animal que sempre vai ser mais pesado tá sempre vai se bem conduzido sempre vai me trazer uma receita financeira maior tá ele vai desempenhar mais então vou falar questão gmd ganho médio diário dele perante a qualquer perante a nutrição bem balanceada vai ser maior rendimento de carcaça é maior só que ele me exige um pouco mais tá exige um pouco mais que a fêmea a fêmea ela me exige menos para deposição de gordura só que também ela me converte menos ela me dá menor rendimento de carcaça só que daí a gente tem que ver o que eu tenho que ver se qual dos dois eu vou ser mais eficiente como que eu vou conseguir conduzir para qual dos dois eu vou dar o melhor de mim dar o melhor da minha fazenda então o que a gente tem que pensar para definir qual o sexo eu vou utilizar várias perguntas começam a surgir então assim como está a minha infraestrutura de barracão eu tenho assim o suficiente para armazenamento de comida depois quando vai armazenamento de comida eu vou falar na questão de peso aqui na questão de definição acho muito importante a gente pensar assim a gente já viu a questão de mercado oscila muito fui específico em falar do mercado do boi da questão de exportação que foi um desastre para a gente a exportação há dois meses atrás ele trouxe 60, 70 reais a nossa rouba para baixo quem estava dependendo de uma rouba alto para ser eficiente no sistema produtivo quase saiu quase não saiu no prejuízo quem estava com seu controle de produção bem definido que ainda tinha uma margem maior ainda conseguiu se sair bem aí eu gosto de falar no barracão aqui como que está o seu planejamento de armazenamento de grãos um boi se eu pensar no confinamento ele vai precisar do milho de um soja ou de um outro subproduto que o boi aceita tenho estocagem para isso para não ficar dependente de compra semanal diária que seja mensal então consigo montar planejamento de comprar em safra de comprar com estratégia de mercado para ter esse produto mais barato estocado dentro da minha fazenda para me custear uma diária de confinamento mais barata tem uma estratégia de infraestrutura de maquinário vamos se falar em vagão misturador para misturar bem uma dieta para deixar uma dieta homogênea para mim não ter o meu animal no confinamento às vezes comendo grãos às vezes comendo silagem que atrapalha o meu desempenho tem uma equipe bem treinada de campeiro pensar que o macho ele tem um comportamento sim às vezes um pouco mais agressivo do que uma manovilha na terminação então assim minha equipe vai estar preparada para isso então assim se eu vou pensar no mercado se o animal estiver bem acabado tanto o macho quanto a fêmea ele vai ser bem comercializado vai ter pessoas querendo pagar melhor por aquele animal que está num padrão bacana só que eu tenho que ver para mim chegar nesse padrão bacana ser eficiente como eu vou conseguir conduzir então assim o sexo é definido pelo planejamento da fazenda estrutural então se eu tenho como fazer o macho eu faço se não tem opta pela fêmea que acaba se tornando mais fácil gradativamente você vai conceituando profissionalizando e sendo mais eficiente com ambas as partes então trabalhar no sistema de pastagem seguindo as etapas do ano pastagem seca pastagem de verão vou fazer uma suplementação só em pastagem proteica proteica energética energética enfim qual vai ser a estratégia vou ter infraestrutura de confinamento para terminar seja ele macho ou fêmea como eu vou fazer então são perguntas que a gente tem que fazer antes de iniciar o projeto para não se filstrar no meio do caminho então a filstração do meio do caminho é muito complicada então quanto mais pensarmos antes mais planejarmos eu acho que mais resultados bons a gente consegue ter bons a gente consegue ter aqui só uma imagem para vocês verem um planejamento vocês verem que o volume de gado é muito grande muita área de lavoura dentro da fazenda e por opção a pessoa acabou trabalhando com confinamento a pasto é uma opção de negócio confinamento normal também é uma opção de negócio semi-confinamento talvez só uma suplementação mineral só tem que encontrar quem vai colocar qual animal vai colocar qual raça vai colocar e a forma que você vai conduzir isso aí só uma foto mesmo para a interpretação saindo do item saindo do item vou voltar aqui saindo do item sexo a gente já entra no quinto e último que até já falei para vocês que vocês iam ver eu falando novamente do quanto mais melhor já vou explicar o porquê disse isso dentro da regra da cooperativa nós quando pensamos em definição de peso a gente não foi muito para o quesito mercado pensar no que o mercado estava me pedindo e sim o que me traria mais resultado para dentro da fazenda o que seria trazer mais resultado para dentro da fazenda é a simples pergunta o que eu vendo eu vendo arrobas o que é uma arroba uma arroba são quilos de carne e osso então o que eu tenho que fazer para ter uma maior lucratividade sobre o meu animal tem que ter mais peso então a gente a cooperativa trabalhou muito em cima disso aqui para encontrar o mercado certo para esse animal quanto mais melhor quanto mais pesado melhor então eu falo assim a gente tem um limite também não pode ser adeus dará até porque é padrão a gente fala no macho até 680 quilos só que todos os projetos que estou conduzindo não autorizam a comercialização abaixo de 600 vamos pensar em 600 porque se eu estou fazendo abaixo estou deixando de aproveitar em algum momento caso contrário eu não tenho genético suficiente para chegar então mas aí se eu não tiver genético a gente vai fazer uma avaliação desse animal é claro avaliando o acabamento para ver se ele tem potencial de chegar ou não mas vamos interpretar que se não chegou errei em alguma parte seja ela na compra na condução então a gente tem que pôr peso porque é dali que vem minha receita e fêmea não tem um máximo tem um mínimo de 400 mas já trago alguns relatos de casos de abates normais de fêmea chegando nos seus 550 580 quilos tá tá sendo cada vez mais comum por quê? já aprimoramos um pouquinho mais o racial e além de aprimorar o racial já conseguimos ser bem mais eficiente no quesito nutricional principalmente quando eu falo ser mais eficiente no quesito nutricional serve para o macho e para a fêmea é evitar o animal sanfona tá então o que que seria Nitor evitar esse animal sanfona é esse animal aqui é aquele animal que chega no verão onde aumenta a minha disponibilidade de pastagem ele desempenha muito tá e chega no inverno ele desempenha pouco e acho que todo mundo já escutou aquela velha frase pra mim horrível se o meu animal no inverno empatar tá bom isso é a pior coisa da gente se ouvir por quê? porque vamos pensar que um custo fixo de uma propriedade ele é igual no verão e no inverno então se fui eficiente no ganho de peso no verão e eu empatei no inverno eu perdi eu perdi porque eu deixei de ganhar deixei de faturar né então acho que evitar esse animal a gente consegue chegar no peso o que eu tenho que fazer pra evitar esse animal interpretar meu ano tá como que eu interpreto meu ano o animal ele é dependente do quê? o bovino ele é ruminante em si ele é dependente do quê? forragem né então volumoso que a gente costuma falar sempre como que é a oferta desse volumoso no decorrer do ano se eu tô trabalhando com a raça certa tá esse animal vem ganhando peso vamos colocar em porcentagem o animal normalmente conforme ele vai aumentando o peso automaticamente ele vai consumindo mais então se ele tá aumentando o peso é isso que eu preciso é isso que eu quero eu tenho que fornecer mais comida mas eu tenho que estar ciente que eu vou ter o inverno a primavera o verão e o outono então a minha oferta de forragem nessas etapas do ano é totalmente distintas são diferentes né então o verão eu vou ter o meu maior potencial tá de forragem vou ter o meu inverno totalmente reduzido vou ter os meus intermediários a primavera e o outono só que cada vez mais eu tô precisando de consumir cada vez mais eu tô precisando de estratégia e planejamento nutricional pra que não fique sem alimento pro meu animal cada vez mais ter mais peso mais ou menos interpretado da seguinte situação mesma coisa que eu tenho uma fábrica né e dentro dessa fábrica eu falo não vamos ficar seis meses parado aqui agora porque tá bom já faturei bastante não não pode ser assim se eu tenho alguma empresa se eu tenho alguma fábrica se eu tenho qualquer coisa aberta eu tenho que pensar que eu tenho que render e ser eficiente todos os dias então dentro do meu planejamento cabe pra mim suprir essa necessidade de inverno evitar o meu animal sanfona uma estratégia nutricional ou seja ela uma silagem de milho sorgo milheto capiaçu um pré-secado esse pré-secado pode ser até mesmo lembra que eu falei que no verão a gente é muito mais eficiente de produção então posso aproveitar o que eu produzi no verão se eu não conseguir colher com a boca do animal posso se encolher e armazenar pra disponibilizar no inverno enfim cada uma tem um custo cada uma tem uma estratégia a gente tem que sim definir e ver o que conseguimos fazer dentro da nossa fazenda sempre lembrar que fazenda do vizinho é diferente da minha a fazenda de vizinho não tem o funcionário que eu tenho então cada uma tem que se interpretar e cada uma tem que se conhecer tem que entender aonde ela pode chegar qual tecnologia ela vai usar de que forma que ela vai trabalhar nem sempre que o vizinho consegue fazer eu posso enfim o funcionário tem limitação eu tenho limitação várias só que se eu conhecer as minhas limitações automaticamente eu vou encontrar estratégias pra circundar a minha limitação e ser eficiente ninguém tá me colocando métricas e regras e eu preciso chegar ao meu objetivo um final a forma existem várias como eu vou conduzir como eu vou conceituar é dentro da minha casa é dentro da minha porteira dentro da minha porteira eu consigo ter controle e ser eficiente fora eu vou eu vou ficar meramente um especulador vendo o que o vizinho fez ou deixou de fazer e tentando buscar no mercado uma oportunidade que às vezes não existe normalmente eu vou tentar buscar essa oportunidade quando a rouba tá baixa vai passar seis cinco meses vai baixar e eu perdi a oportunidade então assim aqui na minha produção eu controlo tá sempre entender que acho que a gente está vendo né cada vez mais chuva desorganizadas né a gente dezembro agora tivemos outubro extremamente chuvoso fora do normal né muita chuva pouco espaço de tempo não é isso que uma planta precisa então assim se eu preciso produzir comida para o meu inverno é organiza esse planejamento organiza essa estratégia não seja vedado tá isso muda cada vez mais a gente tem que aprender a interpretar essas mudanças climáticas e saber a hora exata de trabalhar eu cravei que o meu plantio é tal data tem que ser tal data senão eu vou perder lá na frente não acho que na pecuária a gente está usando esse conceito eu trabalho com pecuária eu tenho que ser eficiente eu tenho que produzir alimento tá mas eu vou plantar um pouquinho antes porque eu vou garantir a minha safrinha mas se você não garantir a sua safrinha você vai perder tudo no seu animal então assim tenha uma linha teórica mas também saiba administrar todo o processo do seu dia a dia tá com cautela com segurança e com cuidado é bastante tempo aqui mas vamos lá me atragam mais algumas fotos aqui só pra gente ter uma análise é gosto gosto muito e tenho preocupação em ver o pasto dessa forma né é Victor por quê eu acho que o mais eficiente a gente sempre tem que pensar não é o pasto tá bonito o pasto tá alto a gente tem que ter aquela relação do que realmente é consumido pelo animal um animal em pastejo ele come folha ou talo né então assim o animal é extremamente necessário ele extremamente dependente de consumo de folhas tá então como que tem que estar o meu manejo de pastagem como tem que estar a minha estratégia de pastagem como tem que estar a minha lotação por área então faça pergunta encontra técnicas encontra tecnologias pra ver como que eu vou consumir isso aqui que eu tô produzindo no verão pra ser mais eficiente e sempre gosto de lembrar não necessariamente pasto alto é pasto bom tá interprete a planta interprete interprete qual é o ciclo de produção da sua planta e qual que é a altura necessária pra ela aonde ela vai ser mais eficiente em distribuição de folha perfilhamento enfim tudo tem um ciclo gigantesco que a gente precisa interpretar pra ver se essa planta vai dar o máximo dela de entrega de matéria seca então essa foto é mais pra gente pensar sobre isso pasto alto não quer dizer pasto bom tá então pra mim pasto bom é quantidade de folha pro animal consumir pra gente chegar nesse objetivo o que eu tenho que fazer vamos pensar que o que o agricultor faz né gosto sempre de usar o agricultor porque as vezes tem muita coisa que já estão na nossa frente já tá mais adiantado e eu gosto de conversar com eles por isso sabe será que pra mim colher x sacas de soja ou milho por hectare quanto de alimento eu tenho colocado no solo né é alguém sabe me falar pra mim ter quilos de folha na minha pastagem quanto eu tenho que colocar de adubação aposto que tenha quem sabe falar mas é normal a gente se preocupar com isso não não vejo no meu dia a dia eu não encontro pessoas que tenham uma resposta rápida e pronta pra me convencer sobre essa quantidade então eu tenho que usar a técnica que o agricultor já usa tanto de produção quanto de avaliação dos números pra ver se ele foi eficiente ou não começar a usar na pastagem ou começar a usar na minha área de lavoura pra produção de volumoso né passa por calcário passa por adubação química passa por N fatores né então precisamos sim acabei de falar pra vocês por várias vezes de conduta nutricional pra fase do animal então se eu quero uma conduta proteica pra uma fase de crescimento muscular eu vou usar um excesso uma proteína um pouquinho maior dependente tem vários fatores que não é assim só simplesmente mais proteína né se eu quero mais gordura vou usar mais carboidrato a planta também precisa tá tô fazendo uma implantação vou usar mais fósforo só que se eu usar o fósforo como que tá o pH do meu solo né tá legal não tá legal então várias perguntas isso aí tudo pra que usufruir mais usufruir mais do solo usufruir mais da planta dar mais consumo pegar mais peso ser eficiente dentro da pecuária é possível compararmos a pecuária com a soja com o milho com qualquer frente qualquer outra produção tá se unir as três ainda perfeito perfeito e melhor do mundo tá suplementação de inverno né a gente tá vendo aqui uma uma cega muito grande uma quantidade de forragem muito grande é o que eu tenho que fazer com esses animais no coxo aqui é a hora com esse passo seco desse jeito de eu terminar o animal eu recriar o animal fazer o que nutricionalmente colocar ração colocar um proteinado um proteico energético o que que é isso o que que são essas nomenclaturas o que que é o proteínado proteínado ele me dá que quantidade de alimento então a gente sempre fala 0,1% do peso vivo beleza um animal de 300 quilos consumindo 300 gramas será que em uma pastagem tá onde eu tenho volume de matéria seca esse proteinado vai ser eficiente sim eu colocar um proteinado onde eu não tenho volume de matéria seca aquela forragem seca o proteinado vai ser eficiente não o que que eu tenho que usar algum efeito de substituição algum alimento para efeito de substituição posso colocar ração nesse momento vou ser eficiente né então assim várias perguntas essa eu já vou responder também gente ração sem massa sem volume de forragem seja ela mesmo seca colocar ração 5, 6 não sei quantos quilos você quer colocar não é eficiente pensar que o animal ele precisa do volumoso ele precisa da matéria seca a gente precisa dessa ração bem balanceada para unir o elo e ser produtivo eu não posso usufruir de qualquer suplementação como efeito substitutivo e sim eu preciso agregar dentro da minha suplementação e para mim agregar dentro da minha suplementação eu preciso de foragem sempre tá o objetivo principal foragem tem algumas estratégias de não utilizar volumoso e fazer uma suplementação Vitor eu quero usar só o milho só existem também existe o planejamento aí a gente tem que entrar numa questão de avaliação de custo-benefício como que eu vou interpretar a questão de ruminação desse animal mas é possível ser feito citando assim aqui vamos voltar ao item inicial o Vitor você entrou falando do peso sim só que eu falei do peso quanto mais melhor falei só que você vê é N fatores que a gente tem que entender e interpretar para chegar no maior peso a única coisa que a gente não pode falar um boi não pode passar de 18 20 arrobas e uma novilha não pode passar de 12 13 isso é mentira novilha pode sim chegar a 18 boi pode sim chegar a 23 participar do projeto de qualidade de carne agora a conduta para isso é diferente planejamento para isso é diferente e vejo vejo que é eficiente passando isso aqui mais uma imagem só aproximada agora para vocês verem questão de planejamento né vários animais confinados confinamento a pasto posso utilizar a infraestrutura aqui para semi confinamento no verão também posso recria de coxo tá só principal vários cilos guardado pode passar invernos e invernos estou tranquilo armazenamento de grãos cuidado com bairros de confinamento lotação espaço bem-estar animal resíduos controle de sodomia boiada calma o que é boiada calma aqui vamos pensar que boiada calma precisa de água boa precisa de comida boa todo mundo fica calmo ah começou uma sodomia começou uma movimentação tem alguma coisa errada o boi está te mostrando o que você errou no planejo então assim sodomia não pode ser normal em lugar nenhum né sodomia é manejo complicado só alguns alertas e alguns itens né e finalizo assim terminando de falar do peso vou concluir para vocês estamos no tempo ainda extrapolei um pouquinho mas está bacana vou concluir da seguinte forma gente já falei por várias vezes e repito mercado mercado a gente precisa entender mas a gente não domina a gente não manda tem quesitos sanitários quesitos políticos quesitos 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 que interferem e não está no nosso alcance não está no nosso controle tá então entendemos aproveitamos oportunidades só que temos que cuidar da nossa produção e que jeito que a gente cuida da nossa produção pensando na raça tá qual que é a melhor não sei qual que é o seu objetivo o meu objetivo final é esse então você tem várias opções aqui de escolhas de raças idade idade é a mesma para todas as raças se eu achei o meu objetivo eu tenho que fazer no mais rápido eu tenho que chegar nele o mais rápido possível é claro que para chegar nele o mais rápido possível eu tenho que interpretar todas as minhas dificuldades e circundá-las circundá-las de uma forma eficiente dificuldades não é problema dificuldade é uma forma de você se agregar modificar sair do seu quadrado tá acabamento temos que aproveitar da carcaça do meu animal o quão caro é produzir um bezerro o quão difícil é produzir um bezerro aí eu vou produzir uma eficiência eu vou produzir uma energia net que eu não vou usufruir dela é errado mesma coisa que eu ter um avião e não voar ter um avião e querer andar numa rodovia como carro então precisamos encontrar a questão de acabamento aproveitar essa carcaça interpretar o sexo do animal ver sou capaz ou sou capaz gosto muito de me comparar quanto é isso também venho de família de produtores trabalhamos dentro da pecuária sonho trabalhar com macho só que ainda preciso melhorar a minha conduta dentro da atividade para chegar no meu objetivo quanto isso na fêmea sendo eficiente aprendendo com o dia a dia aprendendo a circundar essa situação climática que a gente já vem tentando aprender faz tempo mas mesmo assim o ano passa ano e passa ano vem trazendo situações novas e diferentes para a gente aprender mas isso não é motivo de desistência motivo de interpretação e conduta para melhorar o ano que vem talvez o ano que vem eu já consiga trabalhar de uma forma em que eu esteja um pouquinho mais preparado se houver essa dificuldade novamente posso ter errado com isso posso sim só que não erro de novo então se o planejamento era de comida para um ano agora é para dois três sem comida eu não consigo fazer o boi sem enfim não consigo ser produtivo então tem que pensar nisso se for eficiente em todos os processos o peso vai me trazer maior resultado vai me trazer maior lucratividade frente ao mercado vou estar com uma produção muito bacana meu ganho por hectare meu ganho por área vai estar muito satisfatório gente finalizo por aqui fica meu muito obrigado trabalhando em torno de uma hora e dez minutos tentei de uma forma simples passar o assunto um tanto quanto grande né mas acho que o meu objetivo principal é deixar assim alertas cuidados mostrar para vocês que existem caminhos existem condutas existem formas a gente só tem que pensar planejar encontrar dentro das várias opções que a gente tem e tentar conduzir o melhor possível fazer o melhor possível é possível e a pecuária vejo com bons olhos né e vejo boas possibilidades alternativas para a gente dentro dela beleza era isso que eu tinha para passar para vocês o Victor eu tenho só um minutinho posso? sim sim com certeza vamos lá quando você fala ali desse mangos vocês usam no caso cimental black black cimental isso lá foi um trabalho Erika que foi realizado do cruzamento do cimental com mangos tá o que que foi o que que tentou buscar dentro das duas linhagens você vê que eu falo bastante de peso né até porque eu quero ser mais eficiente possível eu quero vender um boi o mais pesado possível até o limite que o mercado me aceita e quando a gente colocou o ângus a gente via uma eficiência muito grande no quesito acabamento tá então por mais que a gente tenha várias linhagens para trabalhar com a nutrição que colocava eu acabava tendo um animal de seus 650 680 quilos ali com acabamento muito grande eu não conhecia mais nada aonde eu poderia chegar aí associando nas brincadeiras a gente começa a cruzar esses objetivos diferentes se a gente pegar o cimental ele tinha um ganho muscular maior então dentro dessa associação conseguimos um percentual de produtividade maior associando um animal maior ganho muscular maior peso com um animal de acabamento para tentar elevar aquele trabalho foi um trabalho de macho né mas a gente já tem alguns trabalhos e isso está sendo muito bacana na fêmea que a fêmea a gente já tem um normal ali o acabamento dele é tardio não é precoce como o ângus é isso que eu queria saber sim, sim é mais tardio só que daí o que eu tenho que dizer não entendi desculpa do marmoreio da carne no caso ele é mais tardio né senão ele não dá aquele marmoreio que nem o ângus com o nelore é não necessariamente vamos pensar assim que a gente tem animais melhores se eu for pensar só no quesito marmoreio né mas é claro que ele é um pouco mais tardio sim tá se eu for se eu for pensar no quesito marmoreio eu já vou pensar no quesito nutricional deixar esse animal mais tempo de coxo trabalhar com uma dieta muito mais adensada desde o início não sei se eu respondi era isso que você queria é que a gente começou a trabalhar com esse cruzamento e daí eu fiquei com essa dúvida porque eu vi o bezerro ali você que falou que o bezerro com oito meses está com 450 quilos eu fiquei imaginando o acabamento que dele deveria ser tardio né por causa do bezerro gordo assim e a minha outra pergunta não sei se você pode falar quando o rendimento de carcaça da Maria Macia ele consegue ultrapassar 56% consegue na fêmea ou no macho ó vamos lá rendimento de carcaça eu sempre brinco o dia pretendo escrever um livro viu de rendimento de carcaça e sair correndo depois né várias várias discussões bacana mas eu acho que a gente tem que conhecer muito eu vejo assim o Erika rendimento de carcaça ele está muito correlacionado não é ao frigorífico não é apesar da balança e sim é o meio do caminho tá é a conduta eu posso falar da Maria Macia dentro da Maria Macia eu tenho um boi de 53% de rendimento eu tenho um boi de 58% tá só que o que que acontece eu tenho que pensar todo o procedimento se for um boi que teve ganho compensatório automaticamente ele vai ter um maior GMD e um menor rendimento de carcaça né então a minha conduta se ele chegou no confinamento com ganho compensatório automaticamente ele colocou antes de antes de músculo e gordura ele colocou vísceras fez uma recuperação que será olha então essas vísceras que ele fez a recuperação dentro do confinamento eu vou jogar fora depois então eu não fiz essa conversão em carne e gordura então se eu não fiz a conversão em carne e gordura não tem porque eu exigir lá na frente de um bom rendimento de carcaça tá agora se eu peguei um animal desmamei ele pesado não deixei ele sofrer no período da recria esse animal não passou por restrição alguma nutricional o qual me complicasse tá pra afetar o rendimento de carcaça eu vou chegar com 58% então quando a gente fala assim quando se pensa em rendimento de carcaça você não pode pensar é o frigorífico ou é a balança não você tem que pensar qual é o seu animal interpreta o seu animal que você consegue achar o seu rendimento de carcaça então assim vou te falar o máximo e vou te falar o mínimo fêmea de 55% já está se tornando normal tá tá aparecendo com uma constância maior macho de 58% também tá só que ainda existe fêmea de 50% 51% e o macho 53% 54% era isso bem agora vamos para as perguntas daqui desse lado agora essa é minha tá posso 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 descompartilhar a tela aqui deixa a tela compartilhar pode descompartilhar a tela aí eu consigo ver vocês fica melhor beleza uma coisa que eu notei é o seguinte a logo da Maria Macia parece que vocês trabalham com gado europeu né o principal foco de vocês é o gado europeu e pela imagem assim dá a sensação de ser ângulos alguma coisa do gênero né é outras raças eu vi que vocês utilizam que nem eu chamo de sentimental né não é eu não sei se você conhecia o conheceu o Wilson Puzato Sim o Ricardo também sabe o conheceu o Pantanal WP não foi um cimental deles de 1480 quilos se eu não me engano eu fazia julgamento de gado na Espoengá 1480 quilos foi vendido para o dono da caninha 51 e uma das coisas que a gente notou ele tinha uma genética incrível eu conduzi aquele bichinho mas sem brincadeira sabe Jurassic Park sim é a mesma sensação um dinossauro o solo vem tremendo atrás de você aí você fica daquilo assim se esse bicho disparar aqui eu só vou pular e tchau né e o uma coisa que eu notei foi o seguinte na hora que levou para 51 ele simplesmente perdeu quase 400 quilos lá na na fazenda desse proprietário até chegou o ponto do proprietário mesmo sendo dono do animal devolver para o Wilson Pulsato para continuar na propriedade dele o bicho voltou para 1400 quilos então uma das coisas que a gente sempre tem que tomar precaução é essa questão da né do tratamento do animal né é muito interessante o anônimo mandou uma pergunta aqui para você o seguinte é esse 26,07 que são negociados fora do país seriam de carnes nobres ou teria outros tipos de carne ali não não até começo a falar Júlio da pecuária do Brasil né então todos os itens citados isso aí é diário essa mudança tá então já tenho essa palestra pronta já uma semana duas então esses números mudam é mais para a gente ter o norte mesmo mas é de carne commodity a geral aí um novo anônimos também manda outra mensagem qual a principal diferença entre a engorda do Nelore e das raças europeias e em qual condição cada um se destaca perfeito ó vamos lá isso aí Júlio a gente pode abrir um leque de situações nós vamos até amanhã é vamos até amanhã mas eu vou tentar ser o mais objetivo possível o que que eu vejo assim vamos eu vou pensar como produtor e não vou pensar numa linhagem de Nelore já boa vamos pensar assim Nelore tradicional porque o nosso Nelore não posso falar Nelore não é Nelore existe o Nelore fundo de quintal e existe o Nelore de uma linhagem muito boa então vamos pensar no tradicional nosso aqueles que vêm da Índia tem origem indiana então vamos pensar no nosso dia a dia vamos pensar no conceito natural o nosso Nelore ele se eu tiver um sistema extensivo ele é mais resistente a parasitas ele não ele não me tem tanta calor ele não precisa de tanta ele não tem tanta exigência de manutenção para ganho então se eu colocar ali um arrozinho com feijão para ele ele vai comer engordar perfeito se eu colocar o animal se eu colocar o animal de um cruzamento industrial eu já vou qualquer cruzamento industrial ele já tem saindo no Nelore tradicional ele já vai ter um grauzinho a mais de eficiência produtiva só que ele vai prejudicar ele vai ser menos resistente ao calor vai aparecer um parasita a mais se eu colocar só arroz e feijão melhor eu não ter colocado vou precisar de um bife para ele entendeu então assim me muda os conceitos hoje já tem eu falo já vi produção do Nelore frente a frente com ambos só que tentei responder de uma forma assim mais no nosso dia a dia dentro do nosso natural então é essa diferenciação que eu teria e também a questão para parir fêmea de Nelore é uma beleza não tem tanta complicação na hora quando você compara com a europeia eu vejo eu via na época das feiras que era uma tranquilidade ver uma fêmea Nelore parindo e na hora que você olhava neguinha entrando em desespero lá no cimental porque não conseguia sair o bicho direito da mãe Júlio tem um outro número que eu gosto de comentar muito que daí já entra para o lado mais de gestão da produção naturalmente se a gente pensar em uma fêmea Nelore nosso conceito hoje de matrizes Nelore está baseado em 450 quilos de média vamos falar assim extrapolou 470 e um F1 já uma vaca europeia ela vai estar 550 580 quilos então vamos pensar se o animal ele come perante o percentual do seu peso vivo quem vai comer mais então já começa o primeiro conceito de dificuldade a vaca europeia vai comer um pouquinho mais vai produzir mais leite vai concordo mas vamos pensar no dia a dia no natural então se eu tenho uma vaca Nelore comendo menos e me entregando um bezerro dos seus 230 quilos beleza melhor do que uma vaca de 580 me entregando o mesmo bezerro de 280 mas Vitor não mas a cruzada vai me entregar um animal mais pesado mas quanto mais pesado para essa relação ser boa para essa relação ser financeiramente um custo-benefício bom então a gente vê que eu preciso pensando na pecuária que você entrou eu preciso de um animal mais leve me entregando mais peso porque ele mais leve ele vai consumir menos mais zoar por hectare você tem e esses zoar essas fêmeas transformando não é em carne mas sim transformando em bezerro em animais que vão virar carne depois ela está transformando em veículo está transformando na minha próxima etapa é isso que é isso que é muito importante a gente verificar aí um outro anônimos manda o seguinte é o Angus em Silvio Pastoril se adequaria melhor? eu não entendi se Silvio Pastoril é ILPF ou PF eu não entendi o Silvio Pastoril pode ser um desses dois vou interpretar esse Silvio Pastoril eu entendi vou pensar aqui se qualquer coisa ele manda outra pergunta se eu estiver respondendo errado mas vou associar o Silvio Pastoril com aquela integração floresta da pecuária da pecuária da pecuária então vamos pensar assim a sombra você trazer uma sensação de bem-estar perante a uma alta produção de volumoso ali acredito que sim primeiro de tudo o que eu pensaria? comida se não tiver só sombra não sobrevive então assim comida excelente colocou sombra muito melhor água fresca melhor ainda e limpa sombra e água fresca é meio escritado aí mesmo e aquele outro detalhe se for para exportação e eles ficarem sabendo dessa qualidade de vida que esse animal teve a pasto nossa o cara dependendo ele até paga um adicional sobre isso daí Júlio existem vários projetos hoje até posso colocar vamos falar projetos da Embrapa Embrapa gado de porte gado de leite falar de boas práticas agropecuárias o que é esse projeto hoje cada vez mais o cliente final ele não está pensando no volume consumido e sim da onde veio como foi produzido eu tenho muito questionamento não é nem pensando na comida e na água fresca e no bem-estar só que será que aquela aquela pessoa que está dentro da fazenda como que está a vida dela ali como estão seus filhos indo para a escola questão tudo educação sabe acho que a gente tem que pensar de um modo geral bem-estar de vida quem está conduzindo tudo aquilo isso vale muito a pena cada vez mais o pessoal está exigindo está cobrando e eu acho isso muito bacana a gente tem que ir para esse lado sim como que está a conservação bem mato ciliar como que está a sua propriedade sequência de carbono nitrogênio metano essas vários os negócios que estão falando muito hoje né eu acho só um pouquinho eu acho que quando ele perguntou do ângus ele se refere ao ângus ângus igual você comentou no início já a Maria Macia usa o cruzamento melóide ânsico porque cria resistência a parasita calor então não sei se a pessoa perguntou do ângus por causa da questão do calor mesmo entendi vou ser bem sincero de experiência própria quando me aprofundei dentro da genética um pouquinho mais para as raças mais europeias mais afinadas assim mais puras vi um sofrimento muito grande uma adaptação muito baixa muito baixa mesmo o sofrimento do animal era muito alto é claro pelo amor de Deus deve morrer aqui na região então assim se eu preciso associar mais produção eu ainda não trabalharia com o puro não pensando que ele pode sofrer um pouco automaticamente isso pode gerar um estresse pode me trazer uma ineficiência produtiva o vídeo só aproveitar essa pergunta o aguil no caso aqui da nossa região ele sofrer a mesma coisa que o angus no caso assim se ele fosse mais puro questão da pelagem se a gente for por esse raciocínio Erika sim mas eu ainda vejo o aguil um pouco mais adaptado do que o angus um pelo um pouquinho menor entre outras e normalmente o aguil é um sistema de produção um pouco diferenciado até por ter um valor agregado extremamente maior vamos falar conheço confinamentos que tem até refrigeração sistema de ventilação então muda um pouquinho 20 reais um quilo de picanha é eu não colocaria no sistema tradicional mesmo intensivo o aguil não eu pensaria aprimoraria um pouquinho mais porque ele vai corresponder melhor automaticamente você vai ter mercado vai pagar mais por isso que é um preço assim descola muito sabe descola muito até do precoce do comum é bem diferente é que nem você querer comparar por exemplo uma BMW com o Royce o Royce é um negócio assim não tem como se comparar os dois são excelentes mas o Royce nossa uma coisa é do outro mundo mesmo sabendo que os dois são da Tata Motors hoje em dia esse preço que eu falei do Angus aí é comprando ali do seu João Noma direto do fabricante imagina quanto é que é no mercado até medo Rodrigo Figueiredo boa noite Vitor existe um trato mais ideal para o animal precoce como por exemplo ricos em alimento mais energético não necessariamente para o animal precoce eu vou responder essa pergunta para ele assim independente da raça em que fase que o animal está então vamos pensar se o animal está ali saiu da mãe dele e está numa recria seja ela uma recria de pasto seja ela uma recria intensiva de coxo qual for a minha demanda por proteína no momento devido ao crescimento ósseo crescimento muscular vai ser muito grande né então se eu tenho uma demanda proteica maior eu vou ter que usufruir mais dentro do meu balanceamento nutricional pensar um pouquinho mais no lado proteico da dieta porque a exigência do animal naquela fase vai ser maior então aí o que eu faria eu colocaria proteína nessa fase que ele se encontra com uma necessidade maior depois vou conduzir isso aí baixando um pouquinho os níveis proteicos aumentando os níveis energéticos porque daí eu começo começo a ter um objetivo diferente que é a deposição de gordura né aí a que hora que é a hora de entrar é a hora de fazer eu vou assim aonde eu quero chegar aí a conta inversa eu quero chegar em qual peso eu quero chegar 680 quilos quanto tempo eu vou ficar confinado eu vou ficar 100 dias qual que é a minha perspectiva de ganho no confinamento é de 1,5 kg por dia vou ganhar 150 quilos vou reduzindo isso vou reduzindo isso e vou ajustando o meu quesito nutricional a minha dieta para trabalhar os períodos que eu estou tendo de exigência do animal eu interpreto o animal você vai interpretar o que você vai colocar proteína, energia os microminerais enfim aditivos ou não beleza aí o anônimos novamente ou o cara que perguntou isso é bom isso é bom podia colocar o anônimo só anônimo é o anônimo converse me ligue conversamos Júlio a última pergunta está relacionada a anterior já professor pode-se dizer que uma dieta proteica seria mais interessante devido a necessidade primeiramente de um crescimento de volume muscular de carne e de uma dieta mais lipídica para terminação sim sim conceito sempre gosto de falar Júlio conceito bem básico tá conceito bem básico proteína e energia só essa relação mas vou afirmar que sim pensando no crescimento muscular ósseo mais proteína e mais lipídio no final mais carboidrato no final para ter mais lipídios mais gordura né é bem terminou as perguntas aqui vou dar meu agradecimento depois a Erika faz o encerramento aqui e se daí você quiser fazer uma palavra final muito obrigado pela sua participação foi muito interessante aqui gostei me relembrou as épocas que eu trabalhava lá de fazedor de catálogo de julgamento de gado eu falava que era concurso de beleza de vaca ficar calculando ponderal toda hora quantidade de meses e dias eu ficava doido naquela época mas muito obrigado pela presença espero que os alunos tenham gostado dessa palestra os que estão assistindo ao vivo e os que vão assistir depois em offline é muito importante isso aqui é uma palestra que pode dar um norteamento para alguns alunos aqui então desde já eu deixo o meu agradecimento obrigado é o Erika por favor só tenho a agradecer ao Vitor a palestra foi muito agregou muito principalmente quando a gente fala de lavoura pecuária quando você tem que ali questão da alimentação do bovino que está diretamente relacionada a nós agrônomos em conjunto com os veterinários que faz essa nutrição então isso fez uma agregação muito boa aí no nosso dia a dia só tenho a agradecer pela sua presença parabéns pela palestra e vamos marcar com certeza com certeza vamos marcar sim como eu disse no começo dentro do agradecimento extremamente sou um apaixonado pelo que faço um apaixonado pela pecuária um apaixonado pela agricultura em si no geral sabe eu acho assim uma coisa que é até bacana para a gente finalizar não existe certo e errado eu acho que no meio que a gente está não tem receita de bolo existe condutas e técnicas profissionais o qual a gente tem que saber conduzi-las e ir por um caminho ir por um por outro avaliando o custo-benefício então assim é muito importante não pode ter a veterinária agronomia zootecnia junto conflito conflito de tudo conflito positivo vamos dizer assim porque não tem regra sabe então assim qual que é o objetivo final o objetivo final é cada vez a gente aprender a ser mais lucrativo que forma vai conseguir chegar nisso não sei até aqui fizemos essa forma deu certo todo um resultado bom então se aparecer alguma sugestão de melhorias totalmente aptos a mudanças não somos enquadrados num único retângulo um quadrado ou círculo que não podemos sair o Érica já teve participação com ela apresentação dela também buscando tecnologia que a gente não conhecia para agregar a nossa produção lembra acho que pode lembrar como fazer mais matéria seca barata né o Érica deu uma aula para a gente tudo eu acho que isso é muito bacana essa relação essa troca de informações um monte de coisa para a gente fazer agradeço imensamente a participação também agradeço né meu muito obrigado agradeço a professora o Érica então assim terminamos a palestra de hoje muito obrigado aos alunos que estavam aqui participando e até amanhã que nós vamos ter outra palestra né Érica isso mesmo tem mais uma amanhã até mais gente boa noite para todos obrigado boa noite para todo mundo obrigado aos alunos aí também obrigada tchau tchau tchau